O Deus que operou no passado opera hoje ainda Basta tão somente nele tu acredita O mesmo que lá no Egito operou maravilhas E opera de forma que o homem tem que se calar Mandou o fogo caminhar para frente do mar Deus falou a Moisés, manda o fogo marchar E hoje Deus te manda, pode caminhar Ele diz para você que pode receber a visão que ele preparou para você Não mudou de endereço, ela aqui está Você tem que ter ousadia quando o fogo amar Preparia o local, os doenças e manda ouvir a peça O fogo de Deus e Ele te responderá Eita glória, basta ser fiel e Deus responderá Bom dia meu amor Bom dia meu amor, meu pastor Que domingo abençoado Hoje domingo dia 12 de março Bom dia, bom dia, bom dia Amor, já é dia 12 É sim, está bem pertinho Meus amados, como está passando rápido 12 de março 12 de março 12 de março Em breve, em breve nós estaremos ali, ó Foz de Iguaçu Com os casais Falta menos de 30 dias, né gente? Vai dia 6 Um dia abençoado De 6 a 9 de... não de 6, amor, de 6 Amor, deixa eu dar minha saudação do bom dia Deixa eu olhar a data aqui, amor, para a gente não informar errado É dia 4, não? De 6 a 9 de abril O segundo encontro de casais da Pão da Vida Em Foz de Iguaçu Então você pode ainda reservar para participar Fale amor Um bom dia bem abençoado Na presença desse Deus maravilhoso Final de semana, aí ó Benção, nós estivemos ali outro governador Foi bem, são maravilhosos Foi maravilha, a ação social Deus abençoe o nosso dia Que a mão potentosa do nosso Deus Esteja sobre as nossas vidas e das nossas ovelhinhas É, um beijo em vocês, um abraço, um abraço Domingo bem abençoado aqui, ó Cheio do Espírito Santo Cheio, cheio, cheio da presença de Deus Esse é o nosso Deus Amém, queridos O nosso Deus que nos consola O nosso Deus que nos dá força O nosso Deus que nos guarda É esse Deus a quem servimos, né? O nosso amigo fiel e companheiro É verdade Nós queremos aproveitar e pedir a você que se inscreva aqui no canal Compartilhe Marque o sininho e compartilhe com todos os seus contatos Tá bom? Ajude o canal a crescer E ao compartilhar você está fazendo a obra do Senhor Levando o livro de Jesus É verdade Assim como você foi alcançado Você vai alcançar vidas e será bênção para você E para quem for alcançado em nome de Jesus Muito bem Nós vamos falar hoje, sabe sobre o quê? Qual é a coisa mais necessária Para você ter a presença de Deus e a fidelidade de Deus O que é que você tem que ter Para poder receber de Deus aquilo que você tem pedido Para receber de Deus a comunhão, a intimidade, a proteção O que é mais necessário? Sabe o que é? Fidelidade É verdade A Bíblia Sagrada diz que Jesus é o noivo E nós, a igreja, somos a noiva O que é que um noivo quer da sua noiva? Fidelidade É sobre isso que nós vamos falar Fidelidade do homem e da mulher a Deus Aleluia Antes da nossa oração nós vamos falar sobre fidelidade Olha o Salmo 18, versículos 25 e 26 Ao fiel te revelas fiel Ao irrepreensível te revelas irrepreensível Ao puro te revelas puro Mas com o perverso reages à altura Por que que a Bíblia está dizendo aqui no Salmo 18 Ao perverso? O que é perversidade? É uma pessoa ser má Né? Perversidade é judiar de alguém Né assim? Por que que a Bíblia diz aqui que Ao crente fiel Ao crente fiel Ele se revela fiel Está dizendo Se você é fiel com Deus Deus também será com você Aleluia Ao irrepreensível Aquele que caminha com Deus Ele se revela também irrepreensível Ao puro ele também se revela puro Mas ao perverso ele reage à altura Por que perverso? Porque é judia de Deus Porque não é grato a Deus Pelo sacrifício de Jesus Porque não respeita A Deus como Deus Né? Olha o Salmo 86, versículo 11 Ensina-me o teu caminho, Senhor Para que eu ande na tua verdade Aleluia Dá-me um coração inteiramente fiel Para que eu teima o teu nome Dá-me um coração fiel Para que eu teima o teu nome Tudo que Deus quer de nós crentes Chama-se fidelidade Olha o que ele fala em Lucas Palavras de Jesus Cristo Lucas 16, 10, 11, 12 Sabe o que ele está dizendo aqui? Jesus dizendo Quem é fiel no pouco Deus coloca no muito Porque também será fiel no muito Aleluia Mas quem é infiel no pouco Será infiel no muito também Ele está dizendo Quem é que vai confiar as riquezas a vocês Se vocês são infiéis? São indignos Não são de confiança É isso que ele está dizendo Aleluia Por isso que a fidelidade do crente É muito importante Para que Deus corresponda A sua fidelidade com milagres Prodígios e maravilhas No livro de Deuteronômio capítulo 10 Versículos 16 e 17 Escute o que está escrito Sejam fiéis de coração A sua aliança E deixe de ser obstinados Pois o Senhor, o seu Deus É o Deus dos deuses E o soberano dos soberanos O grande Deus poderoso é temível Que não age com parcialidade Nem aceita A palavra está dizendo Que Deus não aceita Negociação fora da fidelidade Não aceita A palavra de Deus aqui é clara Deus Ele é justo Ele é fiel Ele é infalível Então a palavra Olha o que diz aqui O Salmo 33, 4 Preste atenção Pois a palavra do Senhor É verdadeira Ele é fiel em tudo O que faz Fiel em tudo o que faz Nem tudo é em tudo Você sabe que na vida Do mundo que a gente vive Existe aquele jeitinho Não é? Aqueles arrumadinhos Não é? Mas com Deus não Com Deus não existe isso Deus Ele é fiel Para com quem é fiel Deus é Corresponde Aquele que é fiel a Ele Aquele que ama a Ele Aquele que faz a sua obra Aquele que ajuda a sua obra Aquele que ama obedecer a Deus Aquele que rejeita o pecado Por amor a Deus Aquele que prefere Tomar um prejuízo Se preciso for Para não praticar A desonestidade Aleluia Isso é ser crente Isso é ser fiel Deuteronômio 36 O Senhor O Senhor O seu Deus Dará um coração fiel A vocês E aos seus descendentes Para que amem De todo o coração E de toda a alma E vivam Aleluia Se você é fiel A palavra de Deus Está dizendo que você Vai viver Viver o que? Viver as maravilhas De Deus Olha o que fala O salmista No salmo 86 No versículo 2 Deus salva o servo Que nele confia O servo que é fiel Aleluia Provérbios 12 17 É tremendo Escute A testemunha fiel Dá testemunho honesto Mas o testemunho falso Conta mentiras Você ouviu a palavra? A testemunha fiel Dá testemunho honesto Mas a testemunha falsa Conta mentiras Aleluia Quem é o pai da mentira? O diabo O diabo Então quem conta mentira Está a serviço dele Não é verdade? É verdade Todo mentiroso Tem parte com ele Eita glória Olha o que diz aí Provérbios 28 20 O fiel será ricamente Abençoado Mas quem tenta Enriquecer Se depressa Não ficará Sem castigo Enriquecer Depressa Muita gente Que quer enriquecer Tomando o que é dos outros Não é atrapelar Passando por cima Fazendo o que é errado Aleluia Aí a palavra está dizendo Que esse vai ter O castigo de Deus Eu quero dizer Para os amados irmãos Que nós vivemos Num mundo De mentiras A palavra Nos diz Que o mundo Jás no maligno O que é jás Você já viu Na lápide Do cemitério Aqui jás Aqui jás O que é? Aqui jás Fulano de tal Nascido Dia tal Do mês tal Do ano tal Falecido No dia tal Do mês tal Do ano tal Aqui jás Quer dizer Já deixou de existir Morreu Então a palavra De Deus Está dizendo Que o mundo Já morreu No maligno Por que que morreu? Porque está no maligno Por que que morreu? Porque a palavra De Deus Diz que o salário Do pecado É a morte Captou a mensagem De Deus Então para ter vida Tem que andar com quem? Com Jesus Por que? Porque Jesus disse Eu sou o caminho Sou a verdade Sou a vida Quem caminha com a verdade Caminha com Deus Caminha com paz Caminha com tranquilidade Muito bem Queremos orar Mas antes de orar Já queremos dizer Para os irmãos Que daqui a pouco Nós vamos estar Na casa do pai Preparando o almoço Dos moradores de rua A pastora Jó Sanete Vai estar liderando As mulheres de Deus Homens também Que vão ajudar Que vão estar fazendo O almoço Para os moradores de rua E aí nós estamos conosco A nossa irmã Júlia É, nossa irmã Nossa irmã Júcilene Que é filha da irmã Júlia Zélia que mora Zélia, perdão Irmã Zélia Ela mora em Taberaba Estado da Bahia E a filha dela Júcilene Mora em Goiana Pernambuco E as duas estão aqui Hospedadas em nossa casa Nos fazendo Felizes Por esses dias Que estão com a gente aqui E elas vão estar também A irmã Júcilene Disse, eu quero cozinhar Eu quero participar Da distribuição Eu quero estar presente Nesta obra Porque eu sonhei Com este momento Glória a Deus Por isso Vamos orar agora Meus amados Queridos de Deus A nossa oração Vai ser para pedir A Deus Sabe o que? Pedir a Deus O que nós precisamos Ter um coração puro Santo Pai Eterno Deus Senhor Deus Senhor tu sabes Tu sabes Deus Que nós precisamos Deus Do teu santo espírito Para termos um coração puro Trabalha em nós Deus Tira de nós Tudo aquilo que não te agrada Paisinho Afasta de nós Deus Tudo aquilo que nos distancia De ti Não deixa nada Paisinho querido Nada Nada que te desagrada Quebra todo o laço Senhor Destrói em nós Aquilo Senhor Que não agrada a ti Pode tirar Deus Tira os maus costumes Tira o linguajar errado Tira as práticas As atitudes Que não agradam O teu coração Nós queremos ser Aperfeiçoados Como vaso Na roda do oleiro Sim Oh Paisinho Nos ensina A te agradar Nos ensina A fazer aquilo Que agrada O teu coração E nos faz felizes Pai Nós queremos ser Senhor Guardados e protegidos Pela tua potentosa mão Guarda-nos em tuas mãos Livra-nos de todo pecado De toda mentira E toda blasfêmia Deus Afasta de nós Aqueles que não contribuem Para o nosso crescimento espiritual Tira de nós Deus Todos que nos levam Contra a tua vontade Contra a tua vontade Sim Meu Deus E trabalha em nossos corações Fazendo com que a gente Seja Deus Guiado pelos teus caminhos Pelo teu amor É isso meu Paisinho querido Meu Deus amado Que nós pedimos E já agradecemos No santo e poderoso nome Em nome do teu filho amado Jesus Amém 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 Jesus Glória a Deus Glória a Deus Abençoa A todas as famílias Que nos acompanham Beijo no coração Inscreva-se no canal Dê o like Compartilhe E o nosso coraçãozinho Cheio de amor por Jesus E por vocês Amém amor Fica na paz Amém Até daqui a pouco Vou fazer uma chamada Lá da casa do Pai É sim Hoje vai ser benção Né Vai ser benção Jesus Todo domingo é Fica na Pai de Senhor Obrigado Deus abençoe E vai ficar aí com As partes da semana Né É mas é só a tarde Só a tarde Na partir de meio dia Vai ter os cortes Do culto do lado da semana Só as mensagens da semana Para você Deus abençoe Deus abençoe Em nome de Jesus